Galera, ative agora o seu Windows ou pacote Office na central das licenças. Lá você encontra o suporte 24 horas, 0800, WhatsApp, etc. Além de tudo, o envio da ativação é muito rápido, tem até 5 minutos. E além de tudo, tem desconto de 10% em tudo pra vocês aproveitarem agora. Que é muito simples, no Windows 10 Home, por exemplo, só colocar JA10 10% no desconto de R$ 139,90 vai pra R$ 121,71. E chegou a ativação em seu e-mail, menos de 5 minutos, é muito simples de ativar. Vai aí em Windows Update, ativação, alterar a chave do produto e pronto, seu Windows tá ativado como original. E ainda possui nota fiscal e credibilidade. E se você quer Gift Card nos melhores preços para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a 7 Card. E jogos digitais para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Ato Games, galera. Ato Games aí tem opções de parcelamento pra facilitar, tem preços muito bons. E claro, também com entrega imediata. Links na descrição. Salve, galera! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. 9 jogos gratuitos aí pra sempre no Playstation 4 e Playstation 5. Jogos que você não precisa de assinatura nem nada, só resgatar aí. E esses jogos gratuitos selecionam os melhores jogos gratuitos, que eu sei que muita gente não sabe, né, que esses jogos estão gratuitos. Por isso que vocês devem aproveitar aí agora e também jogos da Plus Extra e Deluxe de maio anunciados aí oficialmente pra Playstation. Tem coisa boa, tem coisa gigante aí voltando ao catálogo. E antes de tudo, já dê sua força de sempre deixando seu like, se inscreva e ative o sininho pra receber todos os vídeos. Sem perder tempo, sem demora e direto ao assunto, bora lá! E aqui, galera, os jogos da Plus Extra e Deluxe de maio anunciados oficialmente pela Playstation. O banner aqui oficial, olha aqui pra vocês verem. Já tem coisa gigante aqui que voltou ao catálogo, né? Eu acho que muita gente já vai comemorar quem jogou ali no comecinho ali do plano, né? Do novo plano aí da Playstation, do plano Extra e Deluxe. Lembrava, né, que esse jogo era um dos jogos que tava incluído ali ao catálogo e voltou. Espero que, já que o Red Dead Redemption 2 voltou, né? Com certeza o Spider-Man 1 também vai voltar. Então já voltou Assassin's Creed Valhalla, voltou o Red Dead Redemption 2 e agora só falta o Spider-Man. Então vou deixar o link aí de todos os jogos, né, que vão estar disponíveis dia 21, né? Então os principais nesse banner aqui e alguns jogos também da Plus Deluxe. Confere aí que eu vou deixar aí na descrição e todos esses jogos vão ser liberados dia 21 agora. Agora, o destaque é que, claro, o Red Dead Redemption 2 é muito bom, né? Voltando aí ao catálogo. E falando agora dos 9 jogos gratuitos que, na minha opinião, são os melhores gratuitos até agora, né? Se deixa bem claro, se faltou algum jogo aí que você acha que é um dos melhores jogos gratuitos aí pra sempre, tanto no Playstation 4 e Playstation 5, comente aí que talvez passou aí despercebido. Então selecionei que os melhores já passando aqui na tela, né? Eu sei que tem muita gente que não sabe que alguns jogos aí dá pra jogar tranquilamente, sem precisar de assinatura nem nada. Esse daqui liberou ontem, Stumble Guys. Stumble Guys é muito parecido ali com Fall Guys, né? Pra quem gosta do estilo de jogos, que você tem aquelas provas, né? Que as provas bem disputadas, você corre, tropeça e cai. Aí conta até 32 jogadores, puta, rodadas, eliminatórios de corrida, eliminação e sobreviva, impartiza em equipe. Então é um jogo que você pode jogar com amigos, familiares, bem divertido, né? Pra quem gosta de jogos assim de prova, bem legal. E o primeiro, claro, a chegar, ganha a partida e, né, os últimos ali vão sendo eliminados e vai continuando ali nas eliminatórias. Bem bacana, bem legal e lembra muito Fall Guys, pra quem gosta. Outra que é o Disney Speedstorm, galera. Eu sei que tem muita gente perguntando se esse jogo está gratuito pra sempre. Sim, galera. Eu sei que muita gente me perguntar, cara, o Disney Speedstorm já tá liberado? Tá. Tá liberado 100% na faixa, tanto no Playstation 4, Playstation 5. E, pra mim, um dos melhores jogos de corrida pra jogar com familiares e amigos. O jogo é sensacional. As fases também são sensacionais. As corridas, os carros, os personagens ali da Disney, bem bacana mesmo. Você gosta ali dos personagens da Disney, da Pix, tá aí pra vocês se divertirem. Sempre tá tendo atualização, trazendo novos personagens, trazendo novos carros, novas pinturas, novos usuais. Aproveite em novas fases também. Uma fase melhor que a outra, cara. E bem criativo pra quem não tem, não joga o Mario Kart, né? Pra quem gosta de Mario Kart ou já jogou. Esse jogo é espetacular e lembra bastante. Bem recomendado pra vocês jogarem online com os amigos. Esse aqui, o Destiny 2. Destiny 2, acredito que também muita gente não sabe. Por quê? E Destiny 2 era um jogo pago ali no começo, né? Tinha o Destiny 1, Destiny 2. Destiny 2 tinha sido anunciado naquele dia. Eu sei que muita gente comprou o Destiny 2. Eu mesmo comprei o Destiny 2 depois do seu lançamento. Um jogo bem bacana, né? História bem legal. Esse aqui é um jogo que também tem várias DLCs. Uma das DLCs ficou ali gratuito temporariamente. Era um jogo ali de tiro, né? Pra quem gosta. Ficou ali temporariamente gratuito, né? As suas DLCs. Tem várias DLCs. Tem a DLC, inclusive, né? Que tá liberada aí na Plus Essenso. Pra quem tem a Plus Essenso. A Queda da Luz. Então já aproveite nessa DLC que tá aí no plano Essenso, né? Porque essa oferta do plano Essenso diz que quem não resgatou, quem não tem o plano, vai terminar dia 4 do 6. Então resgate aí já essa DLC, né? Que as DLCs do Destiny 2 são pagas. Então o jogo é 100% gratuito. O jogo base, né? 100% gratuito. Aproveite aí pra você jogar e já aproveite essa DLC. Tanto também no Playstation 4 e Playstation 5. Eu sei que tem muita gente que não sabia. Esse aqui também eu acho um jogo bem legal. Centros Ace of Estes. Gerou uma ansiedade ali do público, né? Com um jogo que você pode jogar ali multiplayer, né? De batalhas de dragões. Como eu falei, 100% disponível gratuitamente. E você pode personalizar seu dragão. Mergulhar na arena. E você pode competir para se tornar um dragão lendário. E quem seus inimigos e governe os céus. E você pode jogar também de 4 contra 4, né? Com power-ups especiais. Aparecer na arena para desencandear o inferno aí com seus oponentes. Bem bacana mesmo esse jogo. Que como eu falei, gerou uma ansiedade gigante. E quando foi lançado, é um jogo, né? Até hoje, né? Um jogo que muita gente está jogando. Principalmente em competições. Principalmente aí online. Multiplayer. Bem bacana. E além de tudo, sempre está lançando novos conteúdos. Esse outro aqui, My Hero Ultra Rumble. Jogo sensacional. Um jogo muito aguardado. E pra quem não sabe, também está 100% gratuito. Também no Playstation 4 e Playstation 5. Um jogo aí que você... Estilo Battle Royale, né? Aquele estilo Battle Royale jogo. Você pode saltar e parabrir com seus companheiros heróis, vilões. Comunique, use tático. E também você pode usar habilidades com seu time aí de 3, né? Para ser os últimos eventos nesse Battle Royale de até 24 jogadores. Galera, esse aqui é um Battle Royale bem diferenciado. Bem bacana. Se você gosta de Battle Royale. Quer fugir ali daquele estilo, né? Meio padrão, meio, como eu posso dizer, repetitivo, né? Dos jogos Battle Royale de hoje. Vem pra esse aqui, o My Hero Ultra Rumble. Que também, vários jogos de Battle Royale hoje em dia são 100% gratuitos. Mas esse aqui é um pouco diferenciado. Baixe aí agora também. E eu sei que tem muita gente que não sabe que o My Hero Ultra Rumble, né? Um jogo muito esperado por todos. Está 100% na faixa. Esse aqui, galera. Olha só. Uma dica que eu dou pra vocês. Você quer futebol? Quer fugir ali do FIFA, né? Ou não gosta do FIFA, que é um jogo ali que você possa conhecer estádios brasileiros. O E-Football 2024. Porque o FIFA, né? Não tem ali os estádios brasileiros, os principais estádios brasileiros, times brasileiros, né? Principalmente ali o Atlético Mineiro, né? Que eu sou atleticano doente, cara. Eu sou galo, né? Pra quem não sabe. Então, já tem os jogadores ali oficiais, né? Alguns jogadores não estão ali. Eu fui jogar recentemente, né? Semana passada. Principalmente o Hulk, né? O Hulk não está ali. Não sei porquê. Mas os principais times brasileiros ali. Que, como todo mundo sabe, né? O E-Football é bem limitado, né? Com questões de competição, com questões de time, jogadores. Mas, pra quem quer conhecer os estádios. Pra quem quer ver os estádios. Principalmente, como eu falei. Estádio do Galo. Tem a Arena MRV. Tem o Beira Rio. Tem o Estádio do Palmeiras. Tem também, eu acho, o Estádio do Grêmio. O Estádio do Santos. Bem legal. E você pode aproveitar. Se eu tiver errado aí, questão de time, né? Ou se faltou algum. Ou acrescentei a mais. Me corrija nos comentários. Mas essa nova atualização do E-Football está bem bacana. E está bem jogado. Esse outro, né? Bem parecido ali com o Stumble Guys. Que eu até comentei sobre ele. O Fall Guys. Pra quem gosta de jogar competição. Não vou falar muito, né? Porque é a mesma coisa ali do Stumble Guys. É... Estudiu ali o Stumble Guys. Vai pro Fall Guys, né? Porque o Fall Guys... O original Stumble Guys é como se fosse uma cópia. O Fall Guys sempre também está tendo várias atualizações. É... Várias skins bem legal, cara. Uma skin melhor que a outra. E eu gosto demais. Às vezes passa uma raiva ali quando você perde. Você é eliminado. Às vezes questão ali de segundos, cara. Você é eliminado. Mas isso que se torna um jogo interessante. Se torna um jogo bem desafiador. E quanto mais você joga, mais você quer jogar, cara. Um jogo bem competitivo. Principalmente pra jogar com seus amigos. E realmente um jogo sensacional. Que você vai querer sempre ganhar. E esse outro que é o Sky Filhos da Luz. Sky Filhos da Luz, muita gente também não conhece. É um jogo ali de aventura. É... Pra quem gosta de estilos também de gráfico, né? Aqueles gráficos mais desenhados. É um jogo de ação que mistura também um MMORPG, né? Um MMORPG meio aberto. Você junta isso aí para descobrir os segredos. Encontrar as maravilhas no mundo de Skys. Junta também com outros jogadores. Olha só. Você pode também juntar com outros jogadores para se aventurar nos reinos sombrios. Então é poucos jogos. Você pode fazer isso em mundo aberto, né? Isso você pode fazer. Salvar os espíritos e descobrir tesouros ancestrais. Leve à luz e o entusiasmo aí para onde passar. Unice a outros jogadores do mundo todo em uma aventura sem fim. Então o Sky, como eu falei, é um jogo de aventura. De mundo aberto e constante expansão. Com reinos e eventos sazonais. E todos esses jogos que eu citei vai estar na descrição. Para vocês resgatarem, deixar ali no seu console. Tanto no seu Playstation 4 e também no Playstation 5. Lembrando, esses jogos são para sempre. São gratuitos para sempre. E não precisa assinar tudo. E galera, se você não aproveitou aí o kit gamer da Playstation, aproveite aí. Porque está acabando, galera. Está acabando 20% somente aí da ação. Então corre. Tem vários bilhetes premiados. E o kit da Playstation, como vocês conhecem, é 5 centavos somente. Tem o Playstation 5 Slim. Aí tem a TV com 4K55 polegada. Mais o Playstation VR 2. Mais o Playstation Portal. Mais um controle adicional. Mais um carregador da Playstation. Mais um Pulse 3D. Por apenas 5 centavos. Como eu falei, também tem vários bilhetes premiados. E um desses bilhetes premiados era 15 mil. Como muita gente não está achando. Aumentou, galera. Se achar o bilhete premiado que estou postando lá no Instagram. Acompanhe lá no Instagram. Canal Jogando Agora. Sempre estou postando os bilhetes premiados. Se vocês tiverem dúvida, me chame no direct. Que eu vou mostrar para vocês. Vou tirar todas as suas dúvidas. Então, esse bilhete premiado 20k no Pix. E os outros bilhetes que ainda não saem, 5k. Ou vocês podem escolher o Playstation 5 Slim mais 2k. Então aproveite agora. Primeiro link na descrição. E isso, galera. Se você gostou do vídeo, já deixe sua força de sempre deixando seu like. Se inscreva e ative o sininho para receber todos os vídeos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui.